Tô no meio, tá todo mundo aí, ó, aqui. É difícil. Eu vou fazer de costas pra vocês, porque eu acho que vocês vão me ver melhor. Apesar de que não é pra ver agora, né, gente? Entendeu? É pra fazer. A perna não pode chegar aqui, não. Não é esse joelho, ela pode chegar aqui. Ou ela tá atrás, mas o meu joelho tem que tá pra trás. Eu não posso tá assim. Gente, eu tô aqui. Eu comecei a perder a postura da minha isometria, por exemplo, eu começo a cair e ficar assim, você começa a perder a postura do movimento que você tem que tá, para antes, porque você não pode entortar. Prende o umbigo pra dentro, um, e bumbum pra fora, dois, três, quatro, cinco, seis. Cuidado pra não ir perdendo, fazendo assim, ó. Quatro, não perde a postura. Cinco, se perder a postura aqui, para. Seis, porque é perigoso pegar as costas. Você começa a fazer isso, tá? Oito, subiu. O que você pode fazer, antes de parar, é mudar a altura, tá? Então, eu tô aqui, ó. Um, esquerda, vem. Dois. Eu cansei. Ao invés de eu perder a postura, o que eu faço? Eu fico mais alta, mas ó, minha postura tá linda. Ainda. Ela não tá aqui. Tá bom? Aí eu faço aqui em cima. Um. É bem comum a gente ficar cansada e, de repente, perceber que a movimentação não está saindo como deveria, né? Pra quem corre, isso é muito comum. Vai percebendo ali, né? Que vai tudo curvando à medida que o tempo vai passando, as passadas vão acontecendo, os quilômetros vão sendo contados no relógio. Mas os movimentos que a gente faz com peso, os movimentos que a gente faz em repetições, em séries, como é que a gente sabe que é hora de parar? Como é que a gente sabe que o corpo não está respondendo e que, eventualmente, a postura não está adequada e pode vir a nos causar algum problema? Quem nos ajuda a entender esse processo todo é o fisioterapeuta Rodrigo Iglesias. Vocês me questionaram se quando o aluno está realizando um movimento de forma confortável e ele aumentou a carga, esse movimento começa a ficar limitado ou menor. Se isso pode gerar problema. Num primeiro momento, não. Você pode ter uma adaptação de carga ou uma fadiga pelo excesso da carga e ele começar a fazer movimentos um pouquinho mais curtos ou compensatórios. Se num segundo momento, esse movimento começa a se tornar repetitivo e ele continua fazendo movimentos curtos e compensatórios, isso sim pode gerar, a médio e longo prazo, problemas de articulações secundárias ou em outras articulações próximas ao que ele está realizando. E no corpo, nas costas, por exemplo. Ele compensar no movimento de flexão de cotovelo trabalhando o bíceps, ele começar a levar para as costas, ele pode sim desenvolver alguma dor ou alguma patologia nas costas. Nesse momento, eu peço para o paciente, o aluno volte a carga para que ele execute o movimento de forma completa. Pensando que o músculo, ele trabalha, você pensa no músculo trabalhando na sua amplitude total. Então, caso ele comece a trabalhar encurtado, você não está dando ênfase em algumas fibras deste músculo. Então, você começa a ter limitação do trabalho de força desse músculo em específico. Pensem sempre, cuidado, na hora de compensar os exercícios, de quando vai perdendo a postura, não compensar, né? Não ficar torto, não sobrecarregar alguma parte. Muitos, a gente consegue diminuir a amplitude deles. E aí, não é sensacional, mas a gente consegue. Ou então, diminui o número de repetições, tá bom? E aí, não é sensacional. E aí, não é sensacional. E aí, não é sensacional. Obrigado.